Caio, quando você revela pela palavra, toda imundície humana, qual o final disso? Qual a esperança? É que eu me converta, você se converta, que a gente se enxergue. Pois conhecer minha imundície apenas me abisma no angústia e dor. Não. Mas e depois o que faço dentro desse abismo e dor? Aí é que vem a graça de Deus. Ele está em Romanos 7, agora bote o pé em Romanos 8. Romanos 7 não é um lugar para eu estar, é um lugar para eu passar. Eu tenho que passar por Romanos 7. Eu tenho que dizer desgraçado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. Eu tenho que reconhecer que o querer, o bem está em mim, não porém o potencial absoluto de realizá-lo. Que mesmo o bem que eu realizo, ele está carregado de relatividades, porque eu sou um ser de totais relatividades. Eu preciso viajar por dentro de Romanos 7, para entender os mecanismos da revelia da minha alma. Porque às vezes eu tenho pulsões que são justamente diametralmente opostas às coisas que eu mais recrimino, que eu mais detesto. Romanos 7 eu aprendo que aquilo que eu mais abomino nos outros, em geral, é aquilo que existe com o maior potencial de se manifestar em mim. E Romanos 7 eu também entendo, com agudeza profunda e incomparável, quais são as camuflagens da minha doença. Romanos 7, como eu me escondo do médico eterno, como eu disfarço a minha doença de saúde moral. Em Romanos 7, até o comportamento que do lado de fora se exterioriza como coisa boa, Sobra em Romanos 7 uma análise residual e existencial que diz O comportamento que você fez foi bom, mas com as motivações tortas e erradas de arrogância, de soberba e de vaidade. Então em Romanos 7, até quando eu faço o certo para fora, frequentemente eu enxergo o tortuoso dentro. Mas Romanos 7 é onde eu tenho que passar de vez em quando, para avivar e renovar a minha consciência, para salvá-la de cinismos, de indiferença, de mornidões. Mas o lugar onde eu habito é Romanos 8, que diz Depois que eu caio na real e digo, quem me livrará do corpo dessa morte? Que é a pergunta que você está fazendo. Quem me livrará desta bagaça? Já abriu Romanos 8? Quem me livrará? Aí Paulo diz Agora pois Agora pois Esse pois que evoca o contexto todo A nossa desgraça A nossa inviabilidade de autossalvação A certeza que nos foi dada da nossa falência Paulo diz Agora que sabemos da nossa impotência Reconhecendo a impotência Reconheçamos pela fé a graça de Deus Agora Sabendo do seu fracasso Reconheça agora Por causa de Cristo Por causa da cruz Porque está consumado Que já não há mais Nenhuma Já não há mais Nenhuma Condenação Para os que estão Em Cristo Jesus O nosso Senhor Porque a lei Do espírito E da vida Em Cristo Jesus Te livrou Te livrou Te libertou Te perdoou Te quitou os débitos Te livrou Da lei Do pecado E da morte Aí Paulo diz Agora Salvos Da culpa Da lei Esmagadora Do escrito De dívida Que gerava uma propensão Onde quanto mais culpa Eu tivesse Mais eu viveria Para justificar a culpa Com mais pecados Que expliquem a minha própria culpa De modo que Quanto mais culpado Eu me sinta Mais culpado Mais pecar Mais eu pecarei E quanto mais eu pecar Mais me sentirei pecador Para pecar mais ainda De modo que Pela lei Eu só conheço a culpa E pela culpa Eu só sinto pulsões De mais pecado E de mais pecado E mesmo quando eu não peco Os pecados Comportamentalmente clássicos Pela culpa Eu peco Os anti-pecados São os pecados Da arrogância Contra o outro Do julgamento Contra o outro Da superioridade Moral Contra o outro Carregando Um fariseu Nojento De pecado Na minha alma A lei Pesando na cabeça Não santifica Ninguém Só torna Um pecadorzinho Um pecadorzão E um Alienado Ignorante Num soberbo Pecador Contra o pecado Do próximo Aí Paulo diz Agora sabendo disso Surge a nova inclinação Que já não é Para a lei Do pecado E da morte E da morte É para a lei Do espírito E da vida Em Cristo Jesus Aí eu começo A pender Para o descanso Quanto mais eu digo Está pago Está feito Está consumado Não tem mais nada Me deixou E doou de todas as minhas transgressões E me deu uma vontade O cara fica O cara fica 20 anos Pecou muito Até a mulher de pecador Aí Jesus Beijou os meus pés Você está entendendo Ela foi perdoada de muito Por isso ela ama muito Como você não tem consciência Dos seus pecados Você acha que não peca nada Você é um daqueles Sons que não precisam de médicos Não precisam de Deus Não precisam de nada Você não vai amar ninguém Você não precisa de nada Você fica assim Do jeito que você está mesmo Agora olha onde mora a graça de Deus Entendam pelo amor de Jesus Vem e vê TV O canal é você